Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Arquiteto Filho do Guilherme Timo. Nós vamos gravar uma aula aqui bem interessante, tá? Eu quero falar pra vocês aqui essas portas mais trabalhadas, tá? A gente tem a opção de fazer isso aqui modelado ou por painel cortina, tá? Eu vou ensinar hoje pra vocês por modelagem, tá? Eu vou fazer esse trecho aqui por modelagem, só pra ser recurso pra vocês. Eu já ensinei alguma coisa semelhante por painel cortina, um pouquinho diferente, mas eu quero ensinar por modelagem. Vamos lá? Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou até abrir uma família aqui, Arquivo. Vou vir aqui em Novo, Família, certo? E aí eu vou utilizar aqui o Mobiliário Metro, beleza? Então eu vou clicar aqui o N, tá? Linear, milímetros, metros, duas casas decimais, ok, ok. E a gente vai vir em Elevações, tá? Então, aqui na parte frontal, a gente vai modelar aqui a primeira coisa, essas molduras, tá? Então, vamos lá. Vou vir aqui em Extrusão, tá? Na família você não precisa selecionar o plano, né? Na parte frontal ele já tá alincado. Então eu vou colocar aqui, certo? Eu vou colocar essa porta aqui com 80, eu vou colocá-la aqui com 2,10, tá? Como se fosse uma porta de correr normal, certo? Então eu vou pegar aqui, comando de deslocamento, offset, vou colocar aqui 0.076, vou marcar o copiar aqui e vou dar o tab. Ah, como que a gente faz isso, né? Pra dar esse tab contínuo. A gente deixa o mouse na linha magenta e a gente aperta a tecla tab que tá no teclado. E depois a gente clica com o mouse de novo, né? Pra dar o offset contínuo, beleza? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou dar mais um offset de 0.40, tá? Pra ficar 1 pra 2. E mais um offset de 0.7,5, certo? E agora eu vou utilizar o comando de dividir elemento, tá? Ou comando sl. Eu vou dividir as linhas e vou utilizar o tr, né? O trim, pra parar e estender para o canto. Certo? Então eu vou colocar aqui, beleza? E aqui a moldura já tá pronta, ó. A gente já fez uma moldurinha, tá? A gente separa essa modelagem, ó, como vocês estão vendo aqui. Ela vai ficar um pouquinho mais larga, tá? Mas eu vou fazer com esse padrãozinho. Vou pegar ela aqui e vou deixar ela com 5 centímetros de espessura, tá? Como que eu fiz isso? Eu selecionei e coloquei 5 centímetros. A gente poderia até diminuir aqui por uns 4, assim, que ia ficar bem legal. Tá bom? 13,5, 4, tá bem tranquilo. Beleza? Agora a gente vai fazer esses perfis internos. Então como que eu faço isso? Eu até vou dar uma dica pra vocês aqui com as linhas de referência que eu gosto de trabalhar com a linha de modelo. Então eu vou colocar aqui, ó, algumas linhas, tá? Vou dividir isso aqui em... Um, dois, três. Vamos ver aqui. Vamos dividir isso aqui em 5 espaços. Vou fazer um pouquinho diferente que tá a imagem, tá? Mas tá tranquilo, ó. Vou dar o comando DI, ou a cota alinhada, tá? Lá em anotar. Ó, vou pegar e vou fazer uma linha contínua de eixo a eixo. E aí eu vou apertar em aqui distante, ó. Todos os espaçamentos vão ficar iguais. Isso aqui facilita muito pra gente distribuir esses espaçamentos internos. Então eu vou clicar em criar. Vou clicar em extrusão, certo? O plano já tá definido. Ó, vou pegar o midpoint, certo? É o perfil interno. E aí eu vou começar a fatiar, né? Ó, vou colocar aqui várias linhas, certo? Antes de dar o offset em si. Olha lá, a gente tem a nossa grade. Agora eu vou dar o offset, tá? Essa espessura aqui pode ser dois centímetros. Então eu vou utilizar um centímetro pra cada lado, certo? Um centímetro pra cada lado. Tá? Eu vou até dar uma dica pra vocês de fazer o seguinte. Eu vou deletar essas linhas aqui internas, certo? Eu vou utilizar o comando de divisão aqui, de SL, tá? Ó, vou dividir aqui, certo? Eu vou já dar o trim, beleza? Ó, já vou dar o trim e vou colocar essas linhas laterais. Olha só, vou fechar aqui de um lado. E eu vou fechar do outro. E olha só, eu vou selecionar essas linhas, tá? E eu vou dar um copiar contínuo. Vou clicar aqui no CO. Vou marcar em múltiplo O. E vou pegar esses eixos, ó, copiando no eixo. Tá vendo? Olha lá. Então vai se tornar mais rápido pra gente ajustar isso aqui. Eu vou deletar essa linha centralizada, né? Que a gente deu o offset, digamos assim. E aí a gente pode já utilizar o comando SL pra acelerar o processo, tá? Então aqui, ó. Comando SL, tá? O dividir elemento. E já o comando trim, ó. Então a gente já ajusta só nesse eixo central, beleza? Então SL, comando TR. E mais uma vez aqui pra finalizar, tá bom? SL e o TR. A gente precisa fechar o ciclo, tá? Então a gente percebe que essa linha aqui não tá aqui, né? A gente precisa fechar o ciclo pra fechar a modelagem. Então eu vou pegar e vou fechar nas extremidades dos eixos. Então, finalizou a modelagem. A gente pode colocar aqui e desbloquear, né? Então eu vou selecionar aqui, ó. A gente vai deletar essas linhas de referência que a gente colocou, tá? Vai deletar também a cota. Eu vou selecionar isso aqui e vou fazer um perfil menor, né? Se for, por exemplo, 4 centímetros, né? Eu vou fazer esse aqui de 2, tá bom? Então já tá certinho aqui. E agora a gente vai adicionar... A gente poderia até aqui, ó, fazer o mesmo esquema que tá aqui embaixo. Adicionando essa modelagem dessa moldura interna. Então eu posso vir aqui na parte frontal, ó. Só selecionar a ferramenta de retângulo e adicionar nessa parte de moldura. Parte interna da moldura, tá? Então eu coloquei aqui. Agora a gente vai aplicar aqui o espelho. Beleza? Então é muito simples pra aplicar aqui o espelho, o vidro, né? Como você quiser. Então eu vou colocar aqui, ó, com a ferramenta de retângulo, ó. Como ela tá marcada o KD aqui, fica mais fácil pra... Ó, só apertando o ESC, já volta o quadrante aqui, né? Ó. Pra gente fechar cada quadrado. Certo? Então eu vou finalizar. Eu vou desbloquear aqui. Vocês vão perceber que ele vem aqui com essa procuração dos 25. Eu vou colocar aqui 8 milímetros a mais, que bom. Tá? Olha lá, 8 milímetros. E a gente tem essa moldura. Certo? Então a gente fez a estrutura dessa janela, dessa porta-janela, né? E agora a gente pode fazer, inclusive, aqui uma moldura, né? Um perfil pra correr. Certo? Então eu posso vir aqui na parte frontal. Posso pegar aqui e criar. Certo? É importante a gente fazer isso aqui com 1,70, né? Então 60 mais... 80 mais 80 mais 10 folga. Então 1,70. E aí eu vou colocar aqui um perfil 0,5. Vou colocar aqui, ó, no 3D, uns 3 centímetros. Posso até diminuir esse perfil, né? Pra ele não ficar tão grande. Certo? Eu vou colocar aqui também essas roldanas, né? Então pra ficar bacana, né? Ó, tem duas roldanas aqui. Posso modelar isso aqui muito fácil. Tá? Posso fazer de duas formas. Eu posso pegar aqui e abrir uma lateral, né? Eu posso... Eu tenho que colocar isso aqui. Olha lá. Tem que prestar bastante atenção porque a roldana, ela tá deslocada, né? Então, ó, midpoint. E aí eu vou colocar aqui, né? Dois perfis. Ó, posso fazer até uma moldura, um quadrante de moldura. Vamos ver lá como é que... Isso mesmo. A gente pode fazer dois perfisinhos aqui, ó. Em cima. Isso aqui é bem fininho, né? Não tem muita espessura, então... 0075 tá ótimo. Coloca aqui ponto 10. Seleciono, ó. Ah, falando um pouco sobre o mirror, né? Eu vou selecionar isso aqui. E eu vou pegar aqui, ó. Espelhar. Desenhar eixo, né? Então eu vou pegar o midpoint, vou espelhar. Certo? E aí eu vou lá na parte frontal. Vou deixar isso aqui, né? Com... Pode ser sete centímetros e meio. Bem tranquilo. Eu vou dar uma recuadinha aqui, né? Ó, até uma dica pra vocês aqui, ó. Pegar o midpoint aqui da janela, né? Vamos deixar ela aqui. Vou rebater, né? Ó, com esse midpoint. Certo? Até pra mostrar pra vocês. E aí adicionar a parte da roldana mesmo, né? O que ela vai rotacionar. Que ela vai, na verdade, correr. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Midpoint. Vou colocar aqui também. Vou apertar aqui na esquerda. E nós vamos centralizar ela aqui no meio. Certo? Beleza, galera? Então, ó. Ficou bem bacaninha. Tá bem realista. E agora a gente vai aplicar os materiais, beleza? Então, pra representar melhor, pra representação gráfica melhor, vamos fazer aqui esqueminha, né? Suavizar as linhas. Marcar. E marcar o gradiente aqui. Tá bom? Então já dá uma melhorada. Vamos colocar no modo realista. Certo? Aí vocês visualizam melhor. E vamos começar a marcar os materiais, né? Eu vou fazer o seguinte. Nessa moldura aqui, eu vou colocar um alumínio. Vamos colocar algum alumínio, tá? Poderia ser até preto. Mas eu vou colocar um alumínio. Vou marcar com outra cor pra gente visualizar melhor na aula. Então eu vou pegar aqui na esfera. E o mais azul. Vou colocar aqui, né? Alumínio. Da. Da. Alumínio. Da porta. Vai ser mais genérico, tá? Vou utilizar a aparência. Aparência. Uma coisa que eu acho bem importante pra quem quer desenvolver legal. É vir aqui no substituir esse recurso. Eu vou pegar aqui e vou pegar o material nativo do Revit, tá? E pode ser recursos físicos ou biblioteca de aparência. Então eu vou pegar aqui em metal, né? Vamos pegar aqui um alumínio. Vamos botar um preto aqui. Vamos tentar trocar a cor. Vou colocar aqui um verdinho, né? Uma coisa assim. Só pra aula, tá? Só pra vocês visualizarem. Aqui a gente vai colocar um vidro. Tá? A gente pode substituir. Tem até um vidro nativo aqui, se vocês quiserem utilizar. Tá? Ó, aqui é super tranquilo. Dá pra usar também. Ó, vocês vão ver a transparência. E aqui em cima, né? Pessoal, a gente pode colocar o metal. Alumínio preto fosco, né? Certo? Posso marcar até no preto aqui, porque ele vai ficar bem bacana aqui na representação, tá? Às vezes assim, o metálico também. Ficar mais fosco. Certo? Olha só. Então a gente fez uma modelagem bem bacana, né? Em 12 minutinhos aí, de forma bem prática, né? Muitos detalhes, né? Pra quem quer modelar legal, pra quem quer representar mais bacana, né? A gente até poderia abrir no Escape, mas não acho necessário. Acho que o foco é modelagem hoje, né? Vocês conseguem visualizar como ficou essa porta simples, mas bem modeladinha, bem elaboradinha. Certo? Se você gostou do vídeo, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Segunda, sexta, sempre tem vídeos novos pra você pegar aí dicas de Revit, principalmente na área de interiores e algumas coisas sobre Sten ou a forma de trabalhar dentro do Revit. Certo? Ativa o sininho das notificações, que quando eu suba um vídeo você pode assistir esse vídeo de forma bem objetiva. Falando um pouquinho sobre os materiais, esse aqui é o pacote número um de bibliotecas. São mais de 3 mil famílias, tá? Tem blocos de humanização, tem blocos gerais pra facilitar e pra acelerar os teus processos de projeto, teus projetos em si. Beleza? Tem um review completo no canal, é o review número um, falando sobre essas famílias. Também tem o pacote número dois, que são mais de 600 famílias entre marcenaria e humanização, tá? Tem as duas opções, tem blocos só com a modelagem e tem blocos com a modelagem e humanização. Tem um review completo no canal também, falando sobre esse pacote número dois. Dá uma conferida aí. E também tem o pacote número três, que são quase 250 blocos, que é focado em humanização, blocos de humanizar o projeto de interiores, tá certo? Então também tem review completo lá, o review do pacote número três, pra vocês darem uma olhada, certo? Também tem o curso de Revit mais Inescape, que são treze aulas, são três horas de aula pra você aí dar uma otimizada na renderização dentro do Revit, né? Com esse plugin, que é muito interessante, dá uma renda melhor, um tempo mais rápido. E eu fiz esse curso pra vocês também aí com o intuito de aprender. Também tem os novos dez projetos, são pacotes templates, projetos templates, e também tem o curso de Revit pra interiores, que são quarenta e três aulas, são doze horas de aula divididas em dez módulos pra você migrar pro Revit na área de interiores. Tá bom, galera? Quero agradecer a participação de vocês, bons estudos, muito obrigado, valeu, até mais, tchau, tchau.